O fogo aqui no Pantaná é muito complexo, então assim, aqui mesmo para sanar mesmo, você nunca queimou tanto, né, 22 anos, se você fala, nunca queimou tanto, é chuva, né, tem que chover porque a umidade é muito baixa, calor intenso, você não percebe, mas ela vai queimando por baixo, por baixo e quando você vê ela cresce e toma proporções. Às vezes você faz o resfriamento, mas mesmo assim ela adormece, daqui a pouco ela levanta e continua queimando. Não, nunca vi na minha vida, estou com 60 anos, eu sou pantaneiro, sou daqui da região, nunca vi acontecer uma coisa disso, não está acontecendo. A empresa lá a gente está apagando, tentando apagar, né, mas não está conseguindo, infelizmente, vento, muito seco, umidade baixa, está difícil. Aovação 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 Obrigado.